Têncio Informática agora no Shopping Turdível, vamos fazer um lançamento que você vai adorar. Você que quer um supercomputador, você que quer trocar o seu computador antigo ou o primeiro computador. Olha, dá uma olhada já no design, já inova, né? Nós temos o prazer de lançar uma máquina moderna, ágil e prática. Foi desenhada pra isso. É um Intel 500 MHz com 64 de memória, HD de 8.4, kit multimídia, fax mode Intel 56, monitor de 15 digital, placa de rede, aceleradora de vídeo em três dimensões, mouser com deslocamentos de página, alto-falante, hi-fi estéreo, microfones embutidos, duas saídas USB de última geração, placa de captura de imagem, gente. O Windows 98 em português com CD de reinstalação, gabinete blindado, cabos siliconizados, manual em português. Você não pode perder uma oportunidade dessa de ver a coisa mais linda que existe no mercado, mais moderna. Tá na teia sua. Ó, e o E-Machines, vamos falar o seguinte, você já percebeu que não tem gabinete. Tá tudo aqui nessa parte compactada que fica o monitor. Não existe mais esse monte de fio. Não, não, esse monte de fio que você tá vendo foi substituído só por aquele fiozinho que você tá vendo lá atrás. Chegou em casa, ligou na tomada? Ligou, achou uma televisão. Ligou, começa a trocar de canal que funciona. Agora, outra coisa, vem cá, deixa eu te mostrar o seguinte. Você quer entrar na internet? Falam que é um absurdo rápido. Dá uma olhada. Não, não é um absurdo. Você dá uma olhadinha aqui. Ó, apertou aqui. Um segundo na internet. Um segundinho você já entra no teu e-mail. Quer dizer, facilitou tudo, né? Toda vida nossa agora tá totalmente facilitada. Vamos fazer o seguinte, pela primeira vez em ShopTour, você tá lançando o E-Machines. Vamos fazer um preço especial pra arrebentar. Já pra quem quer pagar um pouquinho só por mês, como é que é? Uma mais 18 de 140 reais só por mês. Parcelas fixas. Parcelas fixas. O preço à vista bem legal também. Preço à vista a gente faz em 4 vezes sem juros pra você. Então, você vai fazer o seguinte, texto informático, entrega o computador aí na sua casa ou você pode vir aqui na loja, na rua Teodoro Sampaio, 2393, né? Exatamente. O telefone é? 813-6399. De segunda a sexta até as 20 e sábado até as 17. Repete o telefone. 813-6399. A sua máquina moderna tá na texto informático. Venha conosco. Pai, Pai.